De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e Justin Bieber sem Dona Hailey se diverte como nunca em festa de Halloween em boate em Los Angeles e a esposa foi na festa da Kylie, mas olha as imagens de Justin Bieber aí, eu quero usar o que ele usou, hein? Olha a diversão, primeiramente o look que Justin e o Ryan Goode chegaram e saíram com este look que o Daily Mail chamou de look bizarro com essa máscara de nadar e pé de pato e olha como eles se divertiram saindo do local cheio de fotógrafos, fãs e eles custando andar, mas se recusando a tirar o pé de pato para vocês verem como a vibe estava boa, como eles estavam se divertindo, porque fizeram questão de brincar ali na frente de todo mundo até entrar dentro do carro, olha Justin Bieber dentro do carro, como ele se diverte longe de Dona Hailey, né? Aliás, o Daily Mail até lembrou da entrevista agora da The Kill da Dona Hailey que eu comentei no vídeo anterior, onde ela diz que não tem nada de mais eles usarem looks diferentes, é só porque eles não combinam e cada um tem seu estilo. Tá bom, Dona Hailey, vamos fingir que Justin não fica de cara amarrada quando está com Dona Hailey, vamos fingir que Justin não tem nenhuma má vontade quando está em eventos ou com Dona Hailey, né? Agora, muita gente também na rede social dizendo, ai, o Justin está com a aparência acabada, isso é ridículo de ficar dizendo, né gente? Eu não gosto de ficar falando de aparência de ninguém, porque a idade chega para todo mundo, o Justin está quase com 30 anos, na minha opinião, diante de todos os problemas que ele já teve, ele está muito bem, principalmente nesse casamento que o Justin, a gente vê, está doidinho para se livrar, só está esperando um momento, hein? E Dona Hailey foi na festa, num jantar, na verdade, não é? Do lançamento da nova marca de Kylie Jenner, a Kylie que chama, é uma marca de roupa, é? Ela vai lançar, agora em breve, deu uma festa, um jantar no Giorgio Baldi, restaurante de luxo, e estava lá Kendall Jenner, a Annalise Karadzincolau, que falou em entrevista recente que é ficante casual da Kylie Jenner, não é? E estava lá com as suas amigas, vocês estão vendo as imagens aí, neste evento de moda. Agora, Dona Hailey começou a comemorar o Halloween, porque em breve tem festas que, óbvio, que ela deve ir com o Justin, mas ela comemorou fazendo um vídeo para o canal, não é? Com o influencer Owen T.L, e esse vídeo aí, que Dona Hailey aparece de vampira sanguinária, ela ainda debochou, contratando ali uma atriz e um ator daquele episódio, que o Justin estava com este look, que ele tinha acabado de andar de bicicleta, e ela, com esse vestido vermelho, no evento da Road, tem que levar na brincadeira, né, Dona Hailey? Para dizer que não, não tem nada demais para esconder o mau humor do marido, olha o Justin dançando de novo, olha a felicidade deste garoto, olha o sorriso deste garoto, curtindo com amigos nesta balada, nesta festa de Halloween, sem a esposa. É nítido como o Justin fica mais leve, fica mais feliz, longe das amarras do seu casamento. Deixe nos comentários a sua opinião, recomendo que assista os vídeos anteriores aqui do canal, e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. Deixe nos comentários a sua opinião, recomendo que assista os vídeos anteriores aqui do canal, e se inscreva no 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 canal, e se